Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus, eternamente, 2 de outubro, nesse sábado, no mês missionário, a Igreja nos apresenta mais uma oportunidade para a gente mergulhar, refletir juntos a Palavra de Deus. É gente, Evangelho de São Mateus. Os discípulos fazem uma pergunta a Jesus, que certamente Jesus reflete tanto. Tantas coisas bonitas que o Senhor já foi ensinando para esses homens, e às vezes o coração duro, intransponível, é difícil compreender. A pergunta que os discípulos fazem é, quem é o maior no Reino dos Céus? Jesus toma uma criança novamente e coloca no meio deles. Não existe quem é o maior, o maior é o próprio Senhor. O maior é o próprio Cristo que está ali diante deles. Mas o exemplo Jesus quer deixar claro. Quem acolher uma dessas crianças, esse será o maior. É isso mesmo. É a humildade. É aquele que serve. O serviço nos identifica com a grandeza que tem o Reino de Deus. E nos garante essa passagem. Nos garante essa entrada definitiva no coração do Senhor. Sejamos, portanto, servidores para que tenhamos um assento ao lado de Deus. Desço sobre vós. A bênção de Deus que é todo poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.